E aí Começou o Mega Feirão Web Motors Pare tudo o que estiver fazendo Pois a hora de comprar carro e moto é agora Aproveite o Mega Feirão Web Motors de Santander Um feirão online com milhares de ofertas de usados e zero quilômetro Para você financiar com condições imperdíveis e com um grande diferencial O seguro do carro pode ser incluído no financiamento Em parcelas que cabem no seu bolso Acesse webmotors.com.br Alô? Ô produção? Alô? Tô aqui! Me tira daqui! Não posso ficar aqui o dia inteiro não, hein? Ó eu aqui!